Último episódio, apesar de todo o esforço de Perebinha metendo os dois gols, o time acabou sofrendo um. E esse único gol do Sporting levou a decisão da Liga dos Campeões para os pênaltis. O sonho de Perebinha de avançar para as semifinais parou nessa aí. Nosso garoto até converteu, bateu muito bem, mas não adianta. O Barcelona perdeu vários pênaltis e a gente foi eliminado. Agora o que resta dessa festa são quatro jogos e é decisão. A gente está ainda sonhando com o título da Liga, está complicado, o Real Madrid está a quatro pontos na frente. Mas vamos acreditar, né pai? Bora tentar vencer tudo aí e secar os caras. Quatro decisões serão, primeira contra o Real Oviedo, depois o Deportivo Alavés, o Cádiz e fechamos a bagaça toda contra o Mallorca. No papel, os adversários são até que tranquilos. Real Madrid vai pegar o Getafe agora. Depois os caras vão encarar o Real Oviedo. Na penúltima rodada, fora de casa contra o Alavés. E vão fechar o campeonato ali em casa contra o Cádiz. É, os adversários deles são os mesmos que os nossos. E então a vaca está doidinha para ir para o brejo. Se bora então, hein, para esse jogaço já vem de voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. E se você está de queixo caído com a qualidade do gráfico, mano, onde tem até o estádio desse adversário que você talvez nunca ouviu falar na vida, sim, véi. Tem estádio para tudo quanto é time, são mais de mil para você adquirir esse super patch. Vale muito a pena, o patch e o jogo serão seus para sempre. Tem a opção que vai com o jogo junto. É aqui, ó. Primeiro link na descrição. Esse super patch é para PC. E se você não tiver um PC, tiver um PS4 ou PS5, você pode pegar o Option File. Que é o arquivo que atualiza o jogo. E você vai poder jogar no PS4 ou no PS5. Se você tiver o PS 2020 ou o PS 2021. E caso você não tenha, tem o jogo aqui também na descrição. E se você quiser ainda com o seu PCzinho jogar e ele não roda o PS 2021, fica tranquilo que tem patch para o PS 2017 e também para o PS 2013. Esse roda até no PC da Xuxa ou notebook da Xuxa. Qualquer uma, né? Muito leve e completo. Todos 100% atualizados. No único link da descrição. E bola rolando. Vamos lá, Perebão, para fazer gol, irmão. Já tem bola escapando ali. Está o Yamal. Perecleiton. Está esperando a danada. Dominou. Ajeitou. Tentou. Tapa. Rolou. Na boa. Recebeu de volta. Ô, Perebinha. Vamos dominar. Vamos dominar essa bola. Vamos ajudar o coleguinha. Domina direito, né, Perebinha. Já tem bola. Moleque encosta. Toca na boa. Toca nada. Olha o que eu fui fazer, velho. Eu sou retardado. Para que eu fui dar esse carrinho? O Juizão ficou até com dó de mim. Não deu cartão. Perecleiton. Escapa, garoto. Solta a bola no camisa. Oito. Bate Pedri. Oi, garoto. É isso aí. Eu já ia xingar ele. Eu achei que ele ia errar o passe, mas mandou na cabeça do De Jong. É gol do Barcelona. Tamo lá, mano. Tamo indo, né? Vamos fazer o nosso aqui. Secar o Real Madrid com o máximo de secadores que a gente tiver. E... Vamos lá. É isso. Perecleiton. Ajeitou para o Yamal. Que até agora não apareceu no jogo. Devolveu essa na moral. Perecleiton. Tentou cavar um pênalti ali. Segue o lance. Chance de ouro para o 2x0, hein? Yamal. Boa jogada. Vai, time. Encosta a Perecleiton. Vai, meu garoto. Nossa. Ô, Perebinha. Vamos, meu filho. Tá agarrado. Cruzamento. Perebinha. Domina. Bonito. E solta uma lapada. Nada, nada. Mas ela vai muito alto, ó. A bola veio na moral e a marcação adversária é ruim. Os caras não chegaram. Yamal. Vai. Vai, meu garoto. Deixa para o pai De Jong. Domina a Perecleiton. Marcação. Falta nele. Vai pintar um cartãozinho, né, juiz? Também não. Yamal bate curtinho. Perebinha dominando. Escapando. Sai daí, juizão. Vem mais uma. Falta nele. E, ah, só falta lesionar. Fim de jogo, hein? Acaba o jogo com o Perebinha. Igual uma largatixa ali, estripada no chão. Vamos torcer para que ele não se lesionou, hein? A gente foi caçado nesse jogo. E o Real Madrid bateu lá 3x0 o Getafe. Então, a vaca ainda não foi para o Brejo porque faltam nove em disputa e a diferença é de quatro pontos. Lembrando que se ficar empatado, a gente fica à frente pelo confronto direto. O Perebinha ficou, mano, acidentado aí no final do último jogo. Mas ele está tudo bem, pelo menos começa a partida. Vai se mandando o time. Tem jogada ali para correr. Perecleyton já pediu essa domina. Meu garoto, protege. Vai rolar para o meio. Yamal! Estava chegando, mas não chegou não. Barcelona domina de novo. Estou contigo. Um, dois. Tabelinha marota. Bota para correr. Isso, isso, isso. Vai, Perecleyton. Não. Não, velho. Cruzamento horroroso. E nessa baguncinha toda, cruzamento, tira de suco o goleiro. A sobra é do Barça. Então, Perecleyton. Ajeita a Perecles. Falta no homem, hein? Falta no homem. Vai pintar cartão. O juiz não dá, né? Segunda etapa, já bola rolando. Vamos lá com o Yamal. Para escapar o Barcelona. Pode vir cruzamento. Ele vem, ele vem fechadinho. Zagueirão tirou, mas o Barça tem a sobra. O Perecleyton. Já recebe. Vai, Perecão. Vai, Perecão. Protege o garoto. Vai para dentro deles. Ajeita o Yamal. Pede bola no chão para o Camisa 10. Explodindo a barreira. O tempo passa. O tempo vai disparando. A gente não consegue criar uma jogada. Não consegue fazer o gol da vitória. E já vai ficando praticamente sem chances, né? Sem possibilidades aí matemáticas de título. Dependendo do resultado lá do Real Madrid. Aqui o Perebinha já dispara. Acredita, meu garoto. Segura. Cadê a opção na área? Yamal está aqui do lado. Vai, Yamal. Vai, Yamal. Perebinha. Limpo. Bonito. Jogadaça do Perebinha. Lindo. O lance. Faz, meu time. Faz, meu time. Vai, mano. Olha onde acertaram, hein, Pereba. Segue o Barcelona. Estou sozinho, mano. Suave. Bola colocada. Perebinha. Espalma o goleiro. Pegou na gaveta, hein. Pegou na gaveta. O goleirão aí do Alavés. E segue o lance. O time vai mexendo. Perebinha segue em campo, obviamente. João Félix, Perebinha passando. Bati de primeira. Ah, o marinho. O cara me atrapalhou ainda. E o bate caído. Vai mais uma, Barça. Estou sozinho. Sozinho. Isso. 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 Isso, Perebinha. É gol do Barcelona de Pérez Cleiton. Para botar o Barça ainda sonhando. Mesmo que o Real esteja vencendo o seu jogo lá. A gente vai para a penúltima rodada com chances matemáticas. Graças a esse gol aí de colocadinha. Colocadinha do Perebinha. Para Pereba. Opção passou, hein. É o Vitor Roque. O pai também. Chega a Perecley. Pérez Cleiton. Bate bonito. Bate cruzado. Ela passa raspando. O time só vem, cara. O time só vem. Vamos lá de primeira, Perecley. Então, excelente etapa. Vai correndo para a área. O cruzamento não chega. Sobrou ainda com o Barça. Perecley sozinho para bater bonito de primeira. Explodiu aí na zaga. Segue um a zero para o Barça. Vamos voltar aqui para ajudar o time. Porque, obviamente, a gente não pode tomar gol de jeito nenhum. Vai, Perecley. Mais uma. Eita, levantaram, moleque. Vai, 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 vai. Pode acabar. Pode acabar. Vamos, juiz. Vai, juizão. Termina essa bagaça. Isola essa bola. Bate para o meio. Bate de qualquer jeito. Só termina. Porque a gente ainda está na briga, hein. E vamos secar o Real Madrid. E agora, hein. Ah, mano. Mas o Real Madrid venceu o outro jogo. Foi 3 a 0 também. E venceu de novo 3 a 0. Ah, e vamos, hein. Contra o Cádiz. Ainda há chances. Vai que a gente vence o Real Madrid. Empata. E a gente, pelo menos, chega na última rodada. Ô, presentinho. Ô, presentinho. Vai, Perecley. Tô, golaço. É bola na rede. E é gol do Barcelona. O gol mais rápido da história do futebol, do videogame. Já toquetar em um minuto. Mas conta em segundos reais pra vocês verem. Tomando o presentinho na saída de bola e uma cavadinha. O golaço mais rápido da história do videogame. Mais Barça. Mais Perecleyton. Limpou bonito. Ó o lance do moleque. Com dois marcando ele. Mostra a evolução, né. Moleque tá ligeiro. Tá lisinho. Se liga. Vem quente. Puxa pro lado. Limpa dois. Bate cruzado. Aí disparou, hein. Tem jogada. Vai recuando. É só recuo que esse time do Cádiz faz, mano. Toda bola volta pro goleiro. Aí, Perecão. 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 Dominou isso. Ô, Perebinha. Esqueceu a posse de bola. Lateral. Cobrado. Perebinha. Escorou pro D. De Jong pro pé. Pro Perebinha. Buscar de perna esquerda o cantinho do goleiro. E ó, vai errar, hein. Boa, pressionou. O time tá jogando o que tinha que ter jogado contra o Sport, né. Todo mundo pressionando. Todo mundo marcando. E aqui, Perecão. Perecão é gol do Barcelona. Moleque na disputa aí pela artilharia, hein. Meteu mais um e mandou beijo pra galera. Perecão. Se bora, hein. Se bora que o pai dispara. O pai, quando dispara, esquece. Sai pra lá que é o rapato. Perebinha. Perebinha. Pode dar uma disparadinha ali, Perebinha. Sai do impedimento, pelo amor de Deus. Ele saiu e amautou contigo. Agora, 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 agora. Bota lá dentro. É gol do Barcelona. Do Perebinha. Do Perebinha. Chutando até a rede do gol. Tá malucão, Perebinha. 3x03 do moleque. Esse aí foi o mais fácil, né. Vamos, time. Vamos, time. Bota pra correr. Linha de fundo. Perecão. Limpou. Bonito. Que isso. O cara tem família, Perebinha. E saiu arrastando a gente. Outra bola. Isso. Só vem. Só vem que o pai passou. Perebinha. De primeira. Quase um golaço. O goleiro fez um milagre. Buscou essa no canto. Volta o Barcelona. Faltou perna aí pro nosso lateral. Vai, Perebinha. Ajudando. E fim de papo, mano. Pelo jeito, deu ruim, né. O time aí tá agradecendo a torcida. O time adversário. Os jogadores do Barcelona. Cabisbaixo. É, pelo jeito. O Real Madrid venceu. E a gente não ficou com o título. Não tem mais chance. É isso mesmo. Mais uma goleada. Real Madrid 4x1 no Alavés. E já era. Faltam só 3 pontos em disputa. A gente foi vice pros caras. Mas isso aí vai ter troco, hein. Isso aí vai ter troco. Perebinha aqui temporada, hein. 23 gols em 19 jogos pelo Barcelona. Mas se o título já era, a artilharia ainda é possível sim. O Rodrigo tem 20 e o Perebinha tá com 17. Se a gente repetir o hat-trick, a gente empata, né. E secando, obviamente, ele e o maluco ali do Mallorca. Só vamos, então, rapaziada, naquele esquema. Contra o Mallorca, né. O vice-artilheiro é dos caras. Não é possível que a gente vai tomar mais do que 2 gols. Vamos tentar, pelo menos, chegar à segunda posição. Se fizer 1, a gente empata. Se fizer 3 e o Rodrigo não marcar, a gente iguala com o Rodrigo na artilharia da La Liga. Ai, foi no limite, hein, ó. Quase. Vamos lá, vamos lá. Vai, moleque. Já tem bola naquele esquema. Tranquilo. O pai tá chegando. Manda essa. Pericote, pericote. Limpou. Ai, eu tentei o passe. Voltou com o Barcelona. Vamos terminar com vitória, velho. É com vitória. Pedri Gonzalez. Perebinha vai achando espaço. Ô, meu filho, acorda. Cês viram? Camisa 7 paradão ali, velho. Não quer nem jogar. Desanimou que o time não tem chance de título. Aí, Pereba. Segura, garoto. Protege. Abre espaço. Não. Desse jeito não, né. Assim eu desenhei a jogada. Vamos, Yamal. Bolão do Yamal pro pericote. É gol do Barcelona. Tamo o quê? Tamo na briga. Na briga da artilharia. 18. Já empatamos aí com o vice-artilheiro que é do Mallorca. Vai, time. Só vai. Só vai, pericote. Bolão pro Yamal. Deixou ele na cara do goleiro. Oh, perdeu uma chance de ouro. Vai, vai. Bora, time. Bora, time. Ah, mano. Quase que eu dou um nocaute, né. Pegar uma chuteira na cara do maluco ali. Hein, Perebinha? Tentando ajeitar pro chute. Vai. Boa no Yamal. Vai. Se eu soubesse que ele ia dar esse chute, eu mesmo tentava bater, né. Buscando artilharia. Bora, Perebinha. Tranquilo, moleque. Vamos com o Yamal. Perebinha e o Yamal. Tá mal. E ainda acertei o maluco ali pra tomar uma nas orelhas. Cartão amarelo. Pegamos, hein. Pegamos, pai. Bora acelerar, Perebinha. Na ponta aqui. Gasta esse gás. Os caras tão cansados, velho. Os caras tão mortos. Tão mortos, Perebinha. Cara, time do Mallorca tá nem aí mais, né. Não sei qual posição que eles estão. Só sei que eles tão abandonando. Disparamos ali pela ponta. Quase que a gente faz o segundo. Vamos sonhando. Se a gente fizer, ainda dá tempo de buscar o terceiro. Sobe, Pereba. Subiu, mas não deu. Vamos lá, Perecote. Acelera, Perecote. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Pra cima deles. Perebinha. Pra cima deles. Limpou. Que isso. Levantaram o Perebinha. O maluco ainda bateu, velho. Jumento quis bater essa bola ali. Não olhou que tinha um marcador, não. Eu não perdi a bola, não. Foi o maluco mesmo que quis bater rápido. Vai acabar, infelizmente, a gente não conseguiu a artilharia. Mas vale lembrar que a gente chegou no meio da temporada, né. A gente só jogou a metade dos jogos que o Rodrigo jogou. Fizemos uma vantagem gigante. Sendo o vice-artilheiro aí da La Liga. Quase que isolado. Se tivesse feito esse último. Mas tá lá, mano. Fim de papo. 93 pontos, mas não ficamos com o título. Ele vai pro maior rival, hein. Batemos na trave na artilharia e também no título da La Liga. E o Real Madrid, novamente, mano. Três gols de diferença em todos os últimos jogos. 97 mais uma vitória. Se não fosse a nossa vitória pra cima deles, eles teriam feito 100 vitórias. 100 pontos, aliás. Mas que campeonato, mano. Perebinha, que temporada aí no Barcelona. 20 jogos, 24 gols. Pela primeira vez na carreira, a gente consegue ter uma média superior a um gol por partida. E não fomos aí na seleção, muito em função da nossa chegada agora, né. Deu o Real Madrid com o Rodrigo e o Mbappé no ataque. Agora, Perebinha já dando entrevista ali. Vamos ver o que vai acontecer na próxima temporada aqui. Promete, promete demais. Perebinha, inclusive, tá pra fazer um transplante facial. O Perebinha vai fazer uma plástica. Tamo junto, mano. Primeiro link na descrição, você adquire esse super patch pra PES 2021. Com mais de 20 narradores brasileiros, mil estádios, 16 mil faces. O máximo que um jogo de futebol tem no mundo. Você não encontra em nenhuma parte um jogo tão realista como esse. Tão atualizado como esse. E qualquer dúvida, pode chamar lá no Instagram. Lembrando que pelo primeiro link da descrição também tem o super patch pra PES 2017 e pra PES 2013. Todos atualizados. E o de 2013 é 100% também, versão 2025. E roda no PC da Xuxa, no notebook. Qualquer um que você tiver vai rodar. É extremamente leve. E os option files pra galera dos consoles. Valeu, molecada. E até mais.